Olá, estamos começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau, canal da Câmara de Vereadores Municipal nosso, o TVL Comunidade, hoje com o deputado federal Décio Lima, presidente da Comissão de Constituição e Justiça também da Câmara Federal, ex-prefeito, ex-vereador que está com a gente aqui no estúdio. Tudo bom, deputado? Tudo bom, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aqui na TVL. O senhor que já esteve por alguns momentos aqui conosco, enquanto vereador, nos anos 2000, né? Na minha época não tinha a TV Legislativa. Não, na época que eu fui vereador, nós não tínhamos a TV Legislativa, nós tínhamos uma programação nos sábados de rádio apenas para dar notícia dos acontecimentos da semana. Eu não tive esse privilégio de ser vereador com essa possibilidade de me dirigir ao próprio povo, à comunidade de Blumenau, que a TV Legislativa realiza um trabalho por excelência. Por falar na época que o senhor era vereador, na época do senhor, inclusive, que a Câmara de Vereadores derrubou o voto secreto, né, deputado? E, aliás, foi uma das suas bandeiras também na época de vereador, não foi? É, tudo ao seu tempo. Na minha época, nós tivemos lutas que imprimiram algumas mudanças do ponto de vista do comportamento da vida pública. Eu me recordo da luta que fizemos naquela ocasião, eu e o vereador Célio Scholemberg, que era o meu companheiro de bancada, pelo fim do getom. Antigamente, na Câmara de Blumenau e nas Câmaras do Brasil, cada sessão extraordinária era remunerada de forma como se fosse uma hora extra para os vereadores. E nós, naquela época, empreendemos essas e tantas mudanças a fim de moralizar o Legislativo. Foram passos significativos e exemplares, né, para as Assembleias Legislativas, para câmaras legislativas municipais no Brasil inteiro. Então, acho que foram lutas importantes, dando passos significativos. Não que esse processo terminou, né, muito pelo contrário, nós temos que continuar passando a limpo, muitas mazelas que ainda, lamentavelmente, convivem na vida pública brasileira e estão presentes nos poderes da República. Tanto que, passados alguns anos, né, deputado seu, agora, lá em Brasília, está tendo a oportunidade de discutir novamente, agora, como deputado, questão do voto secreto também para a Câmara Federal, né? Eu acho que nós acabamos com esse, eu diria, esse entulho conservador, que é o voto secreto. O voto de um homem na vida pública, ele não tem razão nenhuma de ser secreto. Ele só tem razão de ser secreto para quem quer esconder daquele que ele está ali representando as suas atitudes. O caso recente do deputado, dos quais 233 deputados, a maioria votou pela cassação, mas faltaram 24 votos e 132 votaram contra a cassação. Por que que houve esse comportamento? Porque o voto é secreto, né? Então, isso não pode mais conviver na vida pública brasileira. A Câmara já votou agora, felizmente, né, diante desse fato lamentável, né, que ao invés de permitir que a instituição se reúna com força para resgatar a sua credibilidade, já, digamos, tão aviltada que é o Congresso Nacional, se permite naquele momento ressuscitar um morimbundo, né, uma pessoa que foi condenada a prisão por 13 anos e ao mesmo tempo sepultar a casa legislativa que tem que ser a expressão da democracia. Nós precisamos do poder legislativo, tanto federal, representado pela Câmara e pelo Senado, quanto pelas Assembleias e pelas Câmaras de Vereadores. Sem isso não há democracia. Só que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nesse processo da democracia representativa, estarmos em sintonia com a população que nos elege para poder estarmos lá decidindo as questões do nosso país, do nosso Estado e do nosso município. Rodrigo, nós, felizmente, nesse episódio triste, revoltante, nós conseguimos uma boa nova, que foi justamente acabar com o voto secreto. Aprovamos, e aí foi por unanimidade que o voto foi aberto, aprovamos o fim do voto secreto em qualquer circunstância. Vai ser para a Câmara e para o Senado também, deputado? É, agora a matéria foi para o Senado, acredito que o Senado rapidamente vai responder também. Isso tem sido, digamos assim, um acerto que existe entre as duas casas, sobre matérias dessa natureza. Esse e tantos outros entulhos conservadores, nós acreditamos que agora, no segundo semestre, vamos dar curso, se Deus quiser, para poder, inclusive, dar ao país o início de uma construção daquilo que é necessário, que é a reconstrução da credibilidade da atividade pública no nosso país. A gente vai aproveitar também a presença do deputado Décio Lima aqui no Comunidade Hoje para falar sobre a duplicação da 470, a instalação do campus da UFSC também daqui a pouquinho. Mas antes, deputado, sobre reforma política, como é que tem sido esse debate lá na Câmara Federal? Recentemente esquentou esse assunto, agora deu uma esfriada, inclusive teve uma reunião recentemente lá em Brasília que se discutiu o fim de reeleição para executivo, uma eleição apenas. Como é que o senhor tem acompanhado isso e quais são as novidades, deputado? Bom, a democracia, senhor Rodrigo, se tornou um valor universal para todo o povo brasileiro. Nós não discutimos outra forma de governar o país, a não ser pelas liberdades democráticas. O Brasil não aceita mais viver numa ditadura ou viver numa condição em que a expressão da liberdade não seja o fundamento, a essência do Estado brasileiro. Nós temos esse patrimônio conquistado pelo nosso povo, nas praças, nas ruas, nas lutas que empreendemos. A nossa geração foi muito eloquente nesses episódios. Nós tivemos brasileiros que sucumbiram nesse processo histórico que o Brasil viveu, que é a conquista das liberdades democráticas. A nossa democracia, por outro lado, é muito jovem. Ela é uma democracia que hoje é exemplar para o mundo, mas ela é muito jovem, cheia de vícios, cheia de defeitos. Para você ter uma ideia, do ponto de vista da história do nosso país, nós estamos vivendo o maior período de democracia em toda a história, que vem do restabelecimento das liberdades democráticas a esse período. Nunca o Brasil teve tanto tempo como um país democrático. Nós tivemos 21 anos de ditadura, nós tivemos um período de Estado novo, ali no período do Getúlio, nós tivemos um período de República, que foi o começo, com Floriano Peixoto, muito conturbado até 1930. Mas nós hoje estamos vivendo o maior período de República com eleições diretas para a presidente da República e para todos os cargos. Agora, nós precisamos aprimorar esse processo. O que nós precisamos aprimorar? Porque a democracia brasileira, ao tempo que ela é importante, ela é o palco dos malfeitos do nosso país. Ela ainda é o berço da presença muito vigorosa da corrupção. E nós podemos dar passos significativos do ponto de vista de qualificar o processo democrático representativo. E é a reforma política que nós temos que fazer. Nós não podemos entender que nós tenhamos dois tipos de políticos hoje no país. Um político que é aquele oxigenado pelo seu pensamento, que é aquele que tem uma tradição de luta inserido no contexto plural da sociedade, que representa uma comunidade. E o outro político que é aquele que é ungido pelo poder econômico, pelo dinheiro, com campanhas milionárias, com recursos que vêm de forma duvidosa, escusa, aparecem durante as eleições. Ou seja, nós temos que fazer com que esse processo, ele não possa se permitir existir dentro da vida democrática do nosso país. E por isso nós temos que fazer modificações. Porque ela não é o fim em si, mas ela é o começo para estagnar muitos dos problemas que nós temos. Quando a gente repara as instituições, nós vamos ver claramente na forma que elas se compõem, seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas ou no Congresso Nacional, que tem aquele que está lá com a eloquência dos seus princípios, está defendendo as ideias, está defendendo a sua cidade, a sua região, e aquele que está lá apenas para se utilizar do espaço do poder, como se fosse um balcão de negócio, porque ele chegou ali comprometido com interesses que não são os interesses do povo brasileiro. E o senhor é a favor de que tipo de reforma, deputado? Uma mini reforma, reforma geral? Eu acho que ela tem dois tempos. Nós temos que fazer uma melhoria naquilo que é possível, porque nós temos que preservar o princípio da anualidade, ou seja, nós temos mais um mês para fazer as modificações que é possível fazer para as eleições do ano que vem. Mas mesmo assim, essa etapa, ela não pode permitir que a gente diga assim, como não dá para fazer em um mês, não vamos fazer nada. Não, dá para fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo que dá para fazer alguma coisa, nós temos que fazer algo consistente, que seja um legado para a própria história democrática do nosso país. E aí nós não temos que ter preocupação com a eleição do ano que vem. Ou seja, nós temos que discutir o Senado Federal, nós temos que discutir os suplentes de senadores, se é necessário ou não. Nós temos que discutir a forma de financiamento das campanhas. Porque quando se fala em financiamento público, não é financiamento público da campanha. Eu quero saber se é permitido que nós tenhamos um candidato de 20 milhões e um de 100 mil reais. E de onde é que vieram esses recursos? Se é possível permitir que as empresas façam investimentos nos candidatos para depois servir aos interesses das empresas nas casas legislativas ou mesmo nos espaços de poder, outros que são o poder executivo e os executivos em todos os seus entes federados. Então, Rodrigo, é isso que nós temos que discutir. Nós temos que discutir aquilo que nós podemos melhorar já para as eleições de 2014, mas nós temos que discutir um palco que a gente sonhe como um Brasil democrático. onde o cidadão volte a ter orgulho daquele que representa, certeza, confiança e de que aquele que o representa, ele possa também reunir nas suas ações a garantia dos atos com toda a transparência. Que começa com essa história de pôr fim ao voto secreto, mas são muitos outros aspectos que nós temos que responder. Agora, é importante dizer que a democracia é representativa. A democracia tem que ter os seus momentos de escolha para que algumas pessoas estejam lá para decidir. E isso nós temos que resguardar do ponto de vista das instituições. O povo saiu às ruas e também mostrou um claro distanciamento como é que nós vamos permitir que o povo nas ruas, o povo organizado nas outras formas que a democracia permite, nos sindicatos, nas associações, possam ter relações nesses espaços de decisão. Ou seja, é importante que quando se eleja um deputado federal, que ele também tenha obrigações, não só de lutar pelas coisas da sua comunidade, como a BR-470, que você mencionou, o novo campus da Universidade Federal, enfim, as coisas que nós precisamos fazer para cá, mas que o comportamento dele também seja objeto de decisão, que ele tenha a obrigação de decidir. Por exemplo, agora nós estamos lá diante da lei que permite a terceirização. Qual é a posição que o deputado Décio Lima tem que ter? Está na pauta da CCJ, inclusive. Eu que estou presidindo, inclusive, esta situação. É dizer, qual é a minha posição dos 117 mil eleitores que me mandaram para Brasília? Qual é a posição que eles esperam de mim? Que eu seja favorável a essa lei? Então, isso é um processo permanente. E como é que eu vou ter relações com o nosso povo? Porque, Rodrigo, você está me dando uma oportunidade aqui na TV Câmara, mas há um visível distanciamento. Eu estou em Brasília de segunda a sexta, praticamente, e não tenho condições de estar fazendo interlocução com a minha própria comunidade que me elegeu como deputado federal. Então, como é que nós vamos assegurar isso? Qual é a responsabilidade também que todos temos no sentido de dar retorno à nossa população? Então, são aspectos dessa natureza que, sem dúvidas, iremos aprimorar a vida democrática do nosso país. Ainda, para finalizar já esse primeiro bloco aqui, deputado, sobre reforma política, só para a gente finalizar esse assunto, o senhor acredita que esse ano, agora ainda nesse mês de setembro, é possível votar algo para essa mini-reforma que se discute a princípio no Congresso Nacional? Ah, acredito. Vai ser votado isso? Eu acredito. O que vai mudar, então? Eu não digo que vai ser votado, mas é assim, eu acredito. Eu tenho usado muito aquela novela do Voltaire, Cândido ou Otimismo? Quer dizer, o Cândido é um personagem do Voltaire que apanha na vida como nenhum ser humano já apanhou. E, ao mesmo tempo, cada lambada que ele sofria, como essa que nós sofremos com o episódio de Absorver o Donatom, cada episódio desse ele se levantava mais fortalecido. Então, eu acho que nós temos que estar entusiasmados. As ruas foram importantes, elas deram um recado para todos os políticos desse país. E eu acho que a resposta que se quer nesse momento é trabalho e são mudanças que nós temos que praticar. As mudanças, evidentemente, que são possíveis. O que pode mudar em relação à eleição, deputado? Eu acho que pode mudar os aspectos que hoje, eu diria assim, são cruciais. Como, por exemplo, questões vinculadas à existência de um número enorme de partidos, não permitindo coligações, por exemplo, na proporcional. Nós temos partidos de cartória, que se oferecem em época de eleição para fazer composição, porque tem tempo de televisão. Isso não pode. Partido tem que fazer alianças, mas tem que fazer alianças dentro de uma linha programática. Então, criou-se um universo fisiológico que nós podemos acabar. Nós podemos estabelecer regras do ponto de vista da punição dos crimes. Enfim, nós temos um conjunto de procedimentos que nós podemos, já a curto prazo, eu diria, nesse mês, nós podemos mudar no contexto das eleições no nosso país. Mas eu, Rodrigo, sou daqueles que acreditam que nós vamos fazer, mesmo nesse mês, uma reforma muito mais profunda, onde, inclusive, estávamos aqui em Santa Catarina com o deputado Henrique Fontana, que fez um debate, ele é relator da matéria da reforma política. Eu apresentei, em nome da Ode dos Advogados do Brasil e do Movimento Contra a Corrupção, um projeto de lei que está sendo colhida, assinaturas no Brasil inteiro. Esse projeto tem a minha autoria, eu já entrei com o projeto de lei que está pensado. Esse mês de setembro será um mês fundamental para que a sua resposta possa ter um sentido prático. Quer dizer, o que pode realmente mudar para as eleições de 2014. Agora, tudo que se mudar vai ser para melhor. O pouco que se pode fazer, ou muito, será para aprimorar o processo democrático brasileiro. Legal, deputado. Deputado Décio Lima, que está com a gente aqui, presidente da CCJ, também da Câmara Federal, um primeiro catarinense que assumiu esse cargo aí em Brasília. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o deputado Décio Lima, aqui no TVL Comunidade. Até já! Música 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 Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, hoje conversando com o deputado federal Décio Lima, aqui na TV da Câmara de Vereadores. Deputado, o senhor é presidente da CCJ, da Câmara Federal. Como é que tem sido esse trabalho? Que projetos de lei tem passado lá para as pessoas que não têm acompanhado as reuniões da CCJ da Câmara? Bom, Rodrigo, para que a gente possa esclarecer aos nossos telespectadores, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como você disse, o primeiro catarinense que assume esta comissão, ela é um cargo estratégico de poder. Ela tem um poder muito grande no poder legislativo, porque todas as matérias no Brasil que precisam de alteração da lei ou da própria Constituição, elas começam na Comissão de Constituição e Justiça e grande parte terminam. Então, ela dá o fluxo da agenda do Congresso Nacional. Tudo passa lá. E eu diria que tudo é importante nesse momento. Nós estamos lá, debruçados, numa agenda. Eu recebi a comissão com 5.875 proposições. Nós já reduzimos isso para 2.323 proposições, os dados agora dessa semana. Proposições são projetos, vereador. São projetos, emendas constitucionais, projetos de decreto legislativo, leis complementares. O Minoso estava me cobrando, ainda há pouco, a regulamentação da profissão de jornalista. Está na CCJ também? Tudo está lá. Está lá. Tudo passa lá. Ela é uma comissão que tem 132 deputados, portanto, ela é três vezes maior que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ela reúne praticamente uma elite, que a gente chama do Congresso Nacional, escolhida a dedo pelos partidos políticos. Então, eu presido essa comissão que dá o processo legislativo, ela que estabelece o processo legislativo. Tanto que, praticamente, a agenda da Câmara é feita por mim e pelo presidente da Câmara. Quer dizer, ele não anda sem me pedir as coisas. E o governo também. Então, ele é um cargo estratégico de poder. Ela tem poder discricionário, mas é também uma atividade horizontalizada, porque ela tem o sentimento plural de todos os partidos e eu tenho que conduzi-la dessa forma. Às vezes, a contra gosto até, sou obrigado a anunciar matérias que eu votei contra, mas é a minha tarefa. Mas é um trabalho realmente importante para o processo legislativo. Eu estou dando celeridade. Eu estou fazendo as matérias serem discutidas e deliberadas. As reuniões são semanais? Não, as reuniões são três reuniões toda semana. Praticamente, tomam as terças-feiras, as quartas-feiras e as quintas-feiras. Ela é uma comissão que tem sempre um coro muito elevado, porque ela praticamente, o que decide ali é o resultado que daqui a pouco vai se ter no plenário da Câmara dos Deputados. O senhor fica até quando, deputado, na frente dessa comissão? Eu fico até o ano que vem, podendo ser reconduzido, vai depender também do partido, vai depender também de eu querer continuar, mas até o ano que vem ainda estaremos presidindo a Comissão de Constituição de Justiça. Vamos falar um pouquinho sobre a BR-470 também, essa obra tão esperada, deputado, que começou agora com obras de terraplanagem, no Belchior. Já tem um cronograma e até é importante explicar. A minha pergunta é sobre a BR-101. Qual a diferença, deputado, das duas obras para que a comunidade entenda e não fique tão preocupada, talvez, porque a 101 tem lenta? São duas coisas diferentes. O que a comunidade tem que ficar despreocupada é com relação aos recursos, ao dinheiro. É obra que não falta dinheiro, não vai faltar dinheiro em nenhum momento. Geralmente, esse tipo de obra, elas param porque falta dinheiro. No caso da 101, também não foi falta de dinheiro. Foram incidentes com relação à descoberta de territórios indígenas, foi, no outro momento, problemas ambientais. Esses são os problemas que não teremos aqui. Nós podemos ter aqui só problema de engenharia, engenharia que vai dar o ritmo da obra, e nós poderemos ter problema de intempéries climáticas. Não temos outro problema. Mas é uma obra extremamente, ela não é só duplicação, ela é uma obra complexa, ela vai ter marginais, ela vai ter todas as passarelas, todos os viadutos. Eu até sugiro trazer aqui no seu programa, me comprometo com você, o superintendente no estado do DENIT, para ele dar os exemplos, mostrar para a nossa comunidade. É uma obra que são dois estádios da Copa. Ela é uma obra que tem que ser padrão FIFA, como as ruas pediram. Então, é importante dizer. É também importante, eu quero aproveitar, Rodrigo, para pedir aos amigos da imprensa que sejam tolerantes. É uma obra que não merece mais a agenda da maldade, das pessoas acharem, ah, isso já era para ter acontecido há 20 anos. É verdade, mas está acontecendo. Nós temos que trabalhar com agenda positiva, fiscalizar a obra daqui para frente, olhar daqui para frente, porque essa obra é importante para todos nós, da qualidade de vida, o desenvolvimento econômico. E às vezes eu fico triste, porque as pessoas, ah, isso é só uma obrigação. Não, é uma obrigação antiga, tardia, mas ela é uma obrigação importante. Se nós não tivéssemos lutado por essa obra, ficaria mais 20 anos. Se nós não tivéssemos brigado para trazer os recursos e incluir ela no PAC, teria o dinheiro ido para o Nordeste, para não sei aonde. E as pessoas desdenham, às vezes, o trabalho da sociedade envolvida, enganjada, a presença da Associação Comercial e Industrial de Blumenau, da CDL, do CIN de Lojas, de todos os atores que se envolveram, dos sindicatos, que se envolveram nesse processo, que lutaram da Câmara de Vereadores, dos agentes públicos. Fico muito triste com o deboche que fazem, porque não se pode debochar um passado triste, ruim. Então, eu faço esse apelo, porque essa obra tem que ser um tônico para todos nós, porque ela tem alguma simbologia. Ela não é apenas uma obra importante, a maior obra estrutural de Santa Catarina, mas ela é uma obra para o coração da gente, para resgatar a autoestima do nosso povo. Vai de navegantes a Indaial? Vai de navegantes a Indaial, mas nós já estamos dando o passo seguinte, para que não haja esse procedimento tardio, triste, lamentável, nesses erros que foram cometidos no passado, nós já estamos trabalhando para incluí-la no PAC-2, no próximo PAC, aliás, de obras de infraestrutura, já de Indaial a BR-116. Incluir ali, por quê? Porque aí nós já vamos adiantando. Enquanto nós vamos construir esses 74 quilômetros, nesse período nós já deixamos a viabilidade econômica, projeto executivo, licenças ambientais, tudo pronto ali em Indaial até Curitibanos, até o leito da BR-116. Então, eu acho que é uma boa vinda. Como é também, não sei se o seu programa permite, a abertura da expansão da Universidade Federal de Santa Catarina. Permite no tempo, eu digo, porque eu acho que nós estamos aqui com o tempo tomado. Temos um minutinho ainda. Então, eu acho que também é uma boa vinda, porque é a semente que nós estamos lançando do começo daquilo que é o nosso sonho, que é fazer uma universidade do Vale do Itajaí, federal, pública, e eu já estou trabalhando neste contexto e já tenho a segurança de que nós também vamos receber este presente para a nossa região. Vamos começar agora, a reitora já anunciou com 51 professores já contratados, com 5 cursos, alguns deles de engenharia, são 3 de engenharia, 2 de licenciatura, e já devemos começar já no começo do ano já com cerca de 500, a mil vagas, se não me falha a memória, já de ensino público e gratuito. Aqui no Vale do Itajaí, a vinda do campus da UFSC para cá. Para finalizar, 470, qual que é o cronograma de trabalho da empresa? Tem quanto tempo para acabar esse trecho de navegantes até em Dayaldem? Bom, o tempo do contrato é de 4 anos, mas o que me disse o empresário que ganhou, pelo menos os dois lotes aqui, o 4 e o 3, que esse tempo dá para reduzir ele em muito. E o empresário tem interesse em reduzir, por quê? Porque ele quer fazer a obra com a velocidade para em menos tempo ganhar e fazer o seu faturamento. Então, eu acredito, se não tiver problemas graves de engenharia, que tudo indica que não, nós temos ali apenas a questão do gás e temos uma obra que isso nós temos que entender, que ela vai trazer sérios transtornos. Porque é uma via que nós não podemos paralisar, ela é indispensável para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, ela vai ter que ser feita nessa condição. Não tendo problema de intempéries climáticas, eu acho que nós vamos ter esse tempo reduzido em bastante para entregar prontamente para o nosso povo essa reivindicação. Muito obrigado. Um grande abraço. Deputado Federal Décio Lima, presidente da Comissão de Constituição e Justiça também da Câmara Federal, o nosso entrevistado aqui de hoje do TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia, grande abraço e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Justiça também da Câmara Federal,